Então, o Evangelho dos Animais funciona todos os domingos de manhã às 9 horas. Então, como é que é? Da mesma forma que a gente vai na Casa Espírita para assistir a palestra, tomar o passe, a aguinha fluidificada, você vai com a sua família, só que a diferença é que você vai levar o seu animal. Então, as pessoas levam cão, gato, passarinho, tartaruga, coelho, o animal que for. O pessoal fala assim, não tem encrenca, não tem briga? Não, não tem. É uma paz, é uma harmonia, é uma tranquilidade muito grande. E esse trabalho já acontece há mais de 3 anos. Então, tem domingos que a gente tem 70, 80 animais dentro da Casa Espírita. E o interessante é que cada animal leva pelo menos 2 pessoas. Então, a Casa Espírita fica lotada. E muitos animais, muitos cachorros ali, é uma harmonia bem bacana. E aí, os frequentadores, cada um fica ali assistindo a palestra com o seu animalzinho no colo. Isso, os pequenininhos ficam no colo, os maiores ficam ao lado. Então, eles chegam, quando vai pela primeira vez, esse tutor passa com o animal por uma entrevista, para a gente saber por que ele está ali com aquele animal. Se ele simplesmente é um animalzinho levado, que é aquele que destrói o chinelo havaiana, que roia o pé do sofá, vira o lixo toda hora, ele está ali só para acalmar. Ou se é algum animalzinho que está com alguma patologia, com alguma doença, passando por algum momento ali difícil. Então, o tutor está indo ali para receber o passe, a harmonização, para auxiliar. Então, essa entrevista é para fazer essa triagem. Depois, ele vai assistir a palestra, e tem o passe que a gente dá ali para todos eles. E o interessante é que a palestra é sempre com matemática voltada à espiritualidade dos animais. E para quem acha que dentro da doutrina a gente não tem esse assunto, como a gente abordou, não é só no Livro dos Espíritos. Mas hoje, todos os autores, se você for procurar, falam muito. Começar pela obra André Luiz. Em nosso lar, ele dá relatos de animais. Ele mesmo, quando estava no umbral e foi socorrido pelos samaritanos, ele relata que eles vieram em carruagens puxadas por moares, tipo de cavalos, voos. À sua frente, matilhas de cães ladrando, que aí depois ele pergunta, quando ele está melhor, por que tinha aqueles cães ladrando? E eles explicam para ele, que era para espantar os espíritos que quisessem atrapalhar aquela caravana de socorristas. E em cima dessa caravana, pássaros gigantes, de grande plumagem, ele relata, que lá em nosso lar eles dão o nome de Ibis viajores. E aí ele fica encafifado, por que o tamanho, o porte tão grande daqueles pássaros, que ele fala que lembra os pitirodáteros, da época pré-histórica? E explicam para eles que eles tinham a função de comer as formas, pensamentos perniciosas, ali no umbral, que se não fossem eles, o ambiente ficaria tão pesado, que ninguém conseguiria lhe adentrar. Então, cada animal com o seu papel, os cães de afugentar ali os bagunceiros, os moares de puxar a carroça ali, e os pássaros de limpar a psicosfera do umbral. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar, Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.